No Monte Orebe Que alguma coisa o impedia E pra surpresa daquele dia No meio do fogo o Senhor falou Tira a sandália dos pés Porque o lugar em que estás é santo No meio das ars ardente Deus te fez ciente a uma missão E nas labaridas de fogo A sarsa ardente não se consumia Isto podemos ver com alegria Que o Senhor está nessa congregação Em nossos dias Se a igreja que serve ao Senhor É como a sarsa que tem o calor Não se consome mas fica em pé E o poder do Santo Espírito Consolador Simbolizando o fogo do Senhor Sobre os crentes que estiver em pé Tira a sandália dos pés Porque o lugar em que estás é santo No meio das ars ardente Deus te fez ciente a uma missão E nas labaridas de fogo A sarsa ardente não se consumia Isto podemos ver com alegria Que o Senhor está nessa congregação